A turma por aqui já tá naquela história do cheirinho, né? Torcedor do Flamengo já tá empolgado, alguns já estão visualizando o o título do campeonato brasileiro, eu separei alguns jornais aqui do Rio pra mostrar pra vocês, pra vocês terem uma ideia das manchetes aqui, ó. Ingredientes para acreditar no Enia, tá aqui, ó. Já estão falando que o Flamengo vai repetir o ano de dois mil e nove e dois mil e vinte, quando teve uma reação e conseguiu virar o jogo e ser campeão brasileiro. E aí, acredite em se quiser, Lélio Gustavo, eu nunca imaginei que eu ia ficar vivo pra poder ler essa manchete no jornal do Rio de Janeiro. Juiz preocupa os rubro-negros. Aqui, ó. Aqui, ó. A torcida, a torcida do Flamengo está preocupada porque no primeiro turno, o Ramon Abade no jogo entre Flamengo e Palmeiras não marcou um pênalti claro pro Flamengo, segundo eles. E aqui, a torcida fazendo uma manifestação nas redes sociais, pedindo pra que o Flamengo se manifeste contra a CBF, contra o árbitro. Quem diria, hein? E o Flamengo não falou nada, ficou quietinho, acatou a decisão da CBF, mas quem diria, hein? O Flamengo, Lélio Gustavo, com medo da arbitragem, meu amigo. Pô, se o Flamengo tá assim, imagina a torcida do Atlético, né?